Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje a gente vai mostrar a emissão da NFE a partir da tela de PDV aí no software S2 Store. Vamos lá então? Bom, então aqui a gente viu já a apresentação do nosso PDV, né? Vou entrar aqui. E a gente vai ver agora com a emissão de uma nota fiscal eletrônica, tá? Iniciar nova venda. Aqui eu vou botar, gente, o código, se eu me engano é o 7, deixa eu ver. Não, não é o 7. Vamos excluir esse item aqui. Vamos lançar um 9. É o 9, tá? Eu só tô fazendo um teste aqui com o ambiente que eu já sei que tá certo aqui. Finalizar venda, tá? Aqui é importante, como eu vou tirar uma nota eletrônica, né? Tem que ser um cliente cadastrado, tá? Esse diverso aqui, ele tá padronizado, tá configurado pra ser o inicial aqui na tela de PDV, tá? Mas pode ser mudado também. Coloco aqui o meu cliente, a condição de pagamento, a forma de pagamento. Confirmo o pagamento, tá? E agora eu vou clicar aqui em emitir NFE. Aí ele vai estar gerando, nota gerada com sucesso. Tá vendo que abriu atrás ali a tela da nota, tá, gente? Ela vai ficar por trás da tela do PDV, sendo processado ali, até porque se der algum problema na nota, a gente tem como fechar aqui o PDV e voltar ali pro... Pra tela da nota pra resolver o problema, tá? Nota foi gerada XML, lote recebido e nota autorizada. E aí vai, no caso, como é NFE, ele vai perguntar se eu quero enviar pro e-mail, vou dar um não aqui, não tá configurado. E já abriu o PDF aqui da NFE, tá? Então, tudo certinho. Vou fechar aqui, vou dar um não aqui. E já iniciou nova venda aqui, aguardando nova venda, desculpa. Vou fechar aqui a tela, e daí a tela atrás ele abriu a tela da nota, ó. Tá aqui a tela da nota. A nota que ele gerou ali, a partir daquela venda ali, se a gente olhar aqui, é o pedido 59, que foi aquele número de pedido ali gerado ali na tela de PDV. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.